E aí, galera, beleza? E aí, galera, estamos aqui na serra aqui, eita, olha lá que louco, galera, olha lá em cima, olha os caminhopassão lá, eu não estou tendo controle de embreagem aqui agora, não, aí, consegui, mas galera, estamos aqui no mapa EA, novamente aí, oferecimento do, oferecimento do mundo ETS-2, ele que é parceiro aí do IAA, e toda a galera aí, parceiro aí, eu deixei em quarto porque ele está subindo em quarto, estava subindo bem, é que ele vai dar uma fraquejada, É, mas galera, o cachorro está latindo lá por causa de um gato, eu acho, o arroz é assim, eu estou gravando esse vídeo super tarde, estou gravando agora, já deve ser umas 10h30, por aí Já deve ser umas 10h30, e provavelmente não vou conseguir lançar ele meio dia, ontem eu estava com muita preguiça, o bagulho estava louco do meu lado Tá vibrando desse jeito, é o G27, tá, eu largo o rolo, acho que eu preciso ver, ó, deixa eu diminuir os negócios ali, que esse barulho vai sair no negócio também Não deu certo não Vou deixar aqui mesmo, põe o rumo Tá padrão, tá Filéu 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 Não sei se vai ter os controles aqui ainda É, ficou uma merda Eita, chique Deixa eu ver aqui Aproveita e já copia as configurações O que é o do freio ficou assim Opa O que é o do freio ficou assim Opa 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 anannannannannn Ocho de marcha 2 Uhuh, uhuh, tá filéu Tá pronto, já arrumei aqui, aí já parou de tremer mas galera, é o seguinte então aí, vou pedir para vocês deixarem um like e passarem no mod ETS passarem lá, se conectarem com o Google Plus no blog lá né e porque lá galera, vai te achar muitos mods maneiros, eu tenho um mod de um Peter aqui, um Peter Beauty que eu baixei lá, que eu achei muito foda, é do Viper, eu acho que é, acho que é Viper, não sei eu só olhei pelo nome que tinha aqui no gerenciador de mods e nem vi quem fez de verdade se o nome dele é Viper ou não é, não sei, tá lá no mundo ETS, eu vou deixar o link lá o link do blog já tá na descrição aí, tá com os parceiros aí né, tem um monte de nome aí, tá no meio aí, e eu vou deixar o link aí dos mods que eu tô usando, que é o mapa EA, o 2.25, alguma coisa assim, tem um Peter Beauty, tem a minha Scania, tem um DAF só que eu não lancei ainda pra download, então não vai ter como lançar ele, e tem um pack de carga Pegasus, Pegasus, tem os packs também de carga do EA, mas isso aqui, esse daí você acha lá no canal do mapa EA, é só procurar lá no mundo ETS 2 lá que vocês acham, mas essa serrinha, essa serrinha aqui tá cruel com a gente, ela tá querendo nos ferar, 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 querendo nos ferar, ela tá querendo segurar nós aqui embaixo até, até coisar, ainda subiu um monte ainda, eu subi toda uma parte lá já, é, foi bem difícil aí, porque eu tive escutar o caminhão ronronando toda hora assim, toda hora assim ó, no top speed dela, do bagulho, e não podia trocar de marcha, senão não andava, top speed não, top speed é a máxima velocidade dele né? Vamos subindo aqui então galera, mas, vamos já deixando um like no vídeo, é, pra ajudar o canal, segunda-feira que vem com certeza eu tenho aí, eu tô aqui de novo, é, e passar no mundo ETS, passar nos meus parceiros aí do canal, o NETSTOCK GAME, aquele viado, dá um salve pra ele aí, é, tem o Zulu Play, que agora tá voltando a gravar vídeo, tá gravando vídeo GTA, tem o Lirou, o World Lirou, ele grava GTA também, não sei, não lembro o que que ele tá fazendo, faz um tempo já que eu não vejo, tem o Fernando Sonic galera, ele tá, não é com o parceiro do canal aí, mas só que é parceiro do mundo ETS, é, ele faz vídeos bem legais aí também do, do, do Euro Truck, e, é muito legal o canal dele, tem umas histórias de caminhão dele lá, maneira, é, da loira, loira morta, ixi, tem um monte de coisa lá, que eu acho super legal, e, que eu queria fazer no meu canal, antigamente, quando eu comecei, mas não deu muito certo, e, ele tá conseguindo fazer aí, parabéns pra ele, e, o canal do cara é fora galera, passem lá, tem o canal do EAA também, mas só que é só ir no, no, no mundo ETS, que vocês verem todos os parceiros dele lá, lá, eu e o NETSTOCK são parceiros, o Fernando Sonic, que eu tô, acho que, não, não tô ficando ali não, é o, o mapa EAA é parceiro, o José Gonçalves aí, um salve pro José Gonçalves, cara foda pra caramba aí, o José Gonçalves dando do mapa Detail Map, o, quem mais, agora eu não lembro, ah, tem um monte de gente lá galera, eu lembro só de alguns aí, que, que eu pego os mods, né, mas é isso aí então galera, eu vou, tentar subir essa bagaceira aqui, porque tá pesado essa carga, hein, essa carga aqui é de 27 toneladas, pra um, pra um, ah, nem falei que a minha rotava, né, tô com um Fordzinho aqui ó, um carguinho, 27 toneladas pra um carguinho é demais, né, até os caras de madeira aqui, quando tão carregando madeira, passa por mim ó, madeira é mais pesado, ainda mesmo já passa aí, né, viado, os caras com escavadeira de, escavadeira, é, escavadeira de 25 aí ó, me passando, ah, o é difícil hein galera, ah, é só uma, só, olha lá o cara querendo, os caras ficam trocando de pista assim, velho, na serra, será que anda mais? deixa eu jogar pra cima do carro da polícia, pá, jogar pra cima do carro da polícia ai ai, vamos, eu nem falei que eu tô carregando, bom, tô carregando café de 27 toneladas, destino a ponta grossa, é, sábado, até as 7 e 49, é, vou receber 405 euros, né, por isso, e tá tarde já pra mim pegar, eu dormi duas, duas vezes lá num posto pra ficar de manhã, pra não ficar ruim pra gravar, que eu não gosto de gravar de noite, fica meio ruim, fica escuro, e, o que que eu faço aqui, e agora é só acelerar galera, só acelerar pra chegar, e aguardar, é, a serrinha acabou, tô de boa, mais ou menos, tem uma subida ali que o cargo vai, eu tenho uma subida ali que o cargo vai, vai afrouxar de novo, infelizmente, isso é o problema do cargo, ele não tem força pra cargas pesadas, se fosse um voervão, fio, aquela, aquela serrinha ali, seria, mesma coisa, subir um quebra-mola, fácil, fácil já dei uma arranhada aqui no disco de embreagem, do câmbio, o granal já tá tudo quebrado, eu não piso ainda na embreagem, apesar eu piso, né, eita, escureceu tudo de uma vez, é aqueles óculos que escurecem e depois aceleram de novo, dependendo da claridade, cruzar marcha num bagulho louco aqui, entendeu, meter marcha nesse negócio, parecido a gente tem que aproveitar e acelerar, porque você não sabe se tem uma subida do outro lado, né, é, então galera, no mapa é A aqui, eu tô fazendo as viagens, e, eu vou começar a tentar ir pro lado do Paraná aqui, né, tô indo pra Ponta Grossa, Ponta Grossa já é quase Paraná ali, é Paraná, Ponta Grossa e Paraná, Paraná, acho que é, não lembro, eu já passei pro Ponta Grossa, mas não lembro, é, é sim, porque eu fui pra praia lá e tal, né, é Paraná, então a gente, eu vou começar a vir pra esse lado aqui do Paraná, Foz do Iguaçu aqui, né, que eles fizeram essa parte nova do mapa, é, não lembro se tem a minha cidade, mas eu acho que não, minha cidade é pequena, não é tão grande assim pra entrar num jogo, é, tinha um mapa aqui que eu tava vendo aqui, que ele tem a cidade mais perto aqui, que é Pumaringá, e não tem cenário, cenário já é complicado fazer, né, tio, cenário já tem que fazer bem feito aí, senão apanha de mim, ah, o tiozão não vai frear agora não, ah, sai da frente, tio, olha aqui, filha da mãe, ele tem que passar logo pelo que eu passo, esse aqui não paga, esse aqui pode passar acelerado, ah, vou ter que frear aqui, esse cara bateu ali, ó, não para não, não para não, deixa eu passar, aí, deu certo ainda, vai segurar, se você bater no meu te bato, sobrava, moça, só sou grimpado, mas eu sou bravo, quantos quilômetros, 160? é, vai demorar um pouco ainda aí, mas não vou terminar essa viagem, galera, porque eu quero fazer um vídeo rápido aí, pra ver se eu consigo me enviar até o meio-dia, é, vai estar difícil a situação aí pra mim, porque eu não gravei ontem, era pra mim ter gravado e enviado ontem, mas eu sou meio preguiçoso, que porra foi essa? é, mas galera, eu não tô gravando com o G27 de novo aí, porque o celular ontem eu perdi um cabo que carrega ele, e agora eu achei que agora que eu coloquei pra carregar, tava em 6% e não dá pra ligar a câmera com 6%, é Moto G, quem tem aí sabe, o nível de baixo de bateria, você não consegue ligar, ligar a câmera, nem tirar foto, nem filmar, nem nada, é, mas é isso aí então galera, eu vou ficando por aqui, espero aí que já tenha dado, pelo menos uns 10 minutos aí, mas é o seguinte então, deixa um like, se quiser, se quiser aí, passar no mundo ETS, lá pra pegar uns mods louco, minha cachorra adora eu, né velho, caraca, mas se quiser passar no mundo ETS, lá pra pegar uns mods, passem, está na descrição, é, se você quiser, quiser baixar alguns mods, meu, tem lá também, tem a minha página, é, parceiro Urspard Gamer, canal Urspard Gamer, né, é, só passar lá, que você vai ter, os mods maneiros, pra você jogar, mods brasileiros, e americanos, viu, é, os melhores mods, nossa, que foi pagando, eu tenho que ser, eu tenho que ser radialista, vai ser muito louco, mas então galera, eu vou ficando por aqui, espero que tenha gostado aí, do vídeo, se não gostou, deixa um like, se gostou, deixa um like, se não gostou, deixa o favorito de novo, se não gostou,